E aí, galera? Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como sair da depressão. Oito práticas infalíveis para você se curar mais rápido. Prática número um. Procure compartilhar as suas emoções. A verdade é que muitas vezes a pessoa que está em depressão sente que se ela compartilhar o que ela está sentindo, ela vai ser um peso para as pessoas que são importantes para ela, que estão em torno dela, e ela acaba se fechando. Mas ao se fechar, muitas vezes ela não busca ajuda, ela não recebe apoio e fica bem mais difícil sair da depressão. Então, procura compartilhar com os amigos, com a família, com as pessoas que são importantes para você, o que você está sentindo. Dessa forma, você não só melhora o ambiente e ajuda as pessoas a entenderem você, como sinaliza que você talvez agora precise de ajuda. Prática número dois. Procure acompanhamento psicológico. A verdade é que ainda existe muito receio, muita vergonha ligada a transtornos de humor, como a depressão. Muita gente sente que se admitir que está com depressão é como se tivesse sido derrotada, ou como se isso fosse um sinal de fraqueza, e não é. Procurar acompanhamento, procurar ajuda quando você está nesse sofrimento tão difícil, é um sinal de maturidade, é um sinal de abertura e de responsabilidade, não só com você, mas com todas as pessoas que dependem de você e para quem você é importante. Prática número três. Faça sessões de psicoterapia. Muitas vezes as pessoas olham para a terapia e pensam, isso é bobagem, não vai me ajudar, desde quando falar com alguém vai resolver meu problema. A verdade é que construir uma vida com os alicerces, com a rotina que ajuda você a não cair em depressão, se entender melhor, descobrir o que é prazeroso para você, o que gera uma vida rica, é algo que um terapeuta, um psicoterapeuta vai saber fazer do início ao fim com você, e vai acelerar a sua vida muitas e muitas vezes. Prática número quatro. Eletroconvulsoterapia pode ajudar. Eletroconvulsoterapia, se por um lado conjura na nossa mente, traz imagens de eletrochoque de uma pessoa sofrendo, por hoje é uma prática com anestesia, acompanhada por médico, com muita evidência científica, e que sobretudo tem menos efeito colateral do que tomar medicamento para depressão, e mais efeito em casos resistentes à depressão. Então especialmente você que está lutando com transtorno há um, dois, três, cinco, dez anos às vezes, não descarta essa possibilidade. Pode ajudar você a viver uma vida melhor agora mesmo. A quinta prática é ajudar você a dormir melhor. Tenta dormir bem. Proteger a sua rotina de sono e dormir bem é uma das chaves para garantir que você não só não vai desenvolver depressão, como vai conseguir reverter uma depressão e proteger você da ansiedade. Sexta prática. Pratique mindfulness. A prática da meditação, especialmente um pouquinho a cada dia, e sendo desenvolvida como uma habilidade que ajuda você a lidar com as memórias difíceis do passado, que muitas vezes mantém a depressão, a enfrentar situações que trazem de volta emoções difíceis, ela tem sido demonstrada dentro das pesquisas e dos estudos como uma prática extremamente eficiente na hora de proteger você da depressão. Comece devagarinho com um minuto de prática guiada, dois minutos, e vai tentando incorporar na sua vida. E a sétima dica infalível para ajudar você a sair da depressão é procurar se envolver em atividades para sair da depressão. É voltar a fazer exercício, é voltar a ver os amigos que você não está vendo. Quem sabe caminhar um pouquinho é voltar a se engajar na vida, a fazer atividades que são gratificantes em si mesmo. E o bônus do nosso vídeo, e você que ficou até aqui, é se envolva com atividades disponibilizadas pela Eureka. Você pode, quando está desanimado, acessar www.radiante.me, que é o nosso aplicativo web de graça para você fazer exercícios e sair do desânimo daquele dia. Você pode seguir as nossas redes sociais e ter conteúdo novo todos os dias no Instagram, no Facebook, no YouTube. Além do que, eu te convido agora para marcar uma primeira conversa, uma conversa inicial com a nossa equipe, e conhecer mais sobre o método Eureka de terapia. Galera, espero que esse vídeo tenha ajudado a elucidar dúvidas de depressão de vocês, e botar vocês no caminho de sair da depressão. Se você lembrou de alguém para quem esse vídeo pode ser um divisor de águas, não se esquece de enviar o link para a pessoa, marcar aqui nos comentários, convidar e se inscrever no nosso canal. Galera, beijão e boas práticas para vocês. Tchau, tchau!